Ok, olha, estamos de volta, vem pra cá, muito lixo e objetos são jogados em áreas verdes, que possibilita aí o criador do mosquito da dengue, tá certo? O povo é muito pouco, a gente fala, tem campanha, tem gente que ainda não acredita que aquela aguinha parada dá o mosquito da dengue. É, meu amigo, Luane passou. Aqui no setor Aureni 4, é possível encontrar muitos objetos descartados nesta área verde, aparentemente jogados pela própria população, como carcaças de televisão, pneus, garrafas pet, pias, dentre vários outros componentes propícios para o criador do mosquito da dengue, principalmente com esse período chuvoso. Essa realidade não é somente no Aureni 4, mas em vários pontos da cidade, principalmente aquelas mais afastadas do centro. E para que essa realidade mude, autoridades responsáveis por essa área pedem a colaboração da comunidade. O papel principal é do morador em relação ao controle da infestação do mosquito da dengue. Então, quanto mais o morador se responsabilizar pelo seu imóvel ou pela sua comunidade, melhor será esse serviço, melhor serão os resultados do serviço que é feito tanto pela prefeitura quanto pelo Estado. O povo não acredita ainda, por mais que tenham campanhas no Brasil todo, é difícil. E a dengue agora começou a chegar até nos Estados Unidos, né? Não tinha não, mas diz que agora já está até chegando o mosquitinho da dengue. Vem!